O momento em que decidi que ia voltar para o Quênia, compramos o bilhete, mas é uma das coisas mais assustadoras que fazemos. Estamos a mudar completamente a nossa vida. Os teus pais perguntam, tens a certeza que não queres ficar? O meu nome é Liao Tieno. Sou a fundadora e diretora criativa da Michonage e Companhia, em Nairobi. A Michonage é uma empresa que criei principalmente porque tinha acabado de regressar dos Estados Unidos e um dos serviços que eu queria muito era o de alfaiataria e não tinha acesso a ele. A motivação subjacente era permitir que outras pessoas como eu tivessem mais acesso a alfaiatos e maior acesso aos clientes. Nasci no condado de Omabei, que era uma cidade na altura. As minhas recordações favoritas de quando era criança era passar tempo com a minha avó em Carachonio. Ela pegava sempre no nosso nome e transformava-o numa canção. Depois de terminar a secundária, em 2009, recebi uma bolsa de estudo através da Zavá de África para ir estudar para a Universidade de Simpson nos Estados Unidos da América. Ao chegar lá, sentimos um grande choque cultural. Quando se entra na faculdade como caloiro, toda a gente parece saber o que fazer, porque é o sistema deles. Já fizeram visitas à faculdade antes de nós e chegamos lá e não sabemos sequer onde fica o nosso quarto. Uma das coisas que me aconteceu quando estava na faculdade foi ter sido diagnosticada com leucemia. Sei que estava provavelmente no melhor lugar e na melhor altura para essa experiência tão aterradora, mas também para poder receber o tipo de cuidados de que necessitava para ultrapassar. Olhando para trás, se estivesse noutro lugar, por exemplo, se isso me tivesse acontecido no Quénia, será que teria sido capaz de passar pela doença tão bem e sair dessa situação? O que me motivou a regressar foi essencialmente estar perto da família. Quando estava a fazer o tratamento, a minha mãe só podia vir durante três semanas ou um mês. Por isso, passei por esse período sem o meu núcleo duro familiar. A outra motivação para regressar ao Quénia foi o fato de, depois de estar nos Estados Unidos, há cerca de seis anos, querer ter ligações mais profundas. Penso que os africanos se relacionam de forma um pouco diferente e sinto que tenho essas ligações aqui. Quando a missionários começou, houve pessoas que conseguiram obter um sustento, como os alfaiados, as pessoas a quem compramos os nossos tecidos e outras pessoas nessa cadeia de valores. Isso é gratificante. O meu conselho para quem está a pensar em regressar é poupar. É a parte mais importante. Ter uma almofada financeira é sempre importante para que, quando se regressa, se possa ter uma opção, quer queiras começar um negócio ou esperar por um emprego que satisfaça as tuas necessidades. Legenda Adriana Zanotto